Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais aventuras de Rust, galera. Dessa vez vocês vão conferir a saga do Blueprint, cara. Aquelas receitas azuis que você tem que achar na cidade adiativa. Pra quem não conhece muito bem o Rust, assim como eu, tô descobrindo que o lugar onde você acha Blueprint é muito perigoso, cara. E não é muito recomendado você ir sozinho. Galera, se tá gostando da série do Rust, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pela participação e aprecie o vídeo com moderação. Galera, olha o tamanho da nossa comunidade, cara. Eu não tinha reparado o tamanho da proporção que isso iria causar. Eu não entro no servidor tem uns dias. E olha a minha casa, olha a casa da galera. Fizeram um muro. Fizeram... Fizeram muita casa no entorno, cara. Antes não tinha nada. Agora tem bastante coisa, olha. Tem um... Alguém escreveu algum aviso ali, Epico Games, alguma coisa do tipo. Epico Games, é isso mesmo. A base do cara... Andarilho, Epico Games. O que que tem nessa casa? A casa já foi arrombada. É isso aí. Opa. Um armário baú grande. Tem uma fornalha muito louca. Não tem nada. Fizeram o segundo andar da casa. E olha isso, gente. Que bizarro. Essa casa tá enorme. Ela foi saqueada. Ou não terminaram. Ou sei lá o que aconteceu com a casa. Mas vamos descer aqui. Vamos dar uma vasculhada na comunidade. Dos BRs, cara. Na nossa comunidade. Lembrando que se você quiser participar, cara. É só entrar pra cá. E fazer a amizade com a galera. Sempre vai ter alguém que... Tem um player lá atrás. Não sei se é amigo. Tem as usinas naquela região. Tem uma antena pra lá. Uma torre pra cá. É bom a gente achar blueprint pra região. Pra todos os cantos. Mas vamos em frente. Vamos pro que importa. Vamos tentar achar blueprint. Pra achar alguma arma. Vamos em frente, galera. Cara, essa região cresceu muito. Ela não tinha nada de casa. A galera aqui tá insanamente armada. Olha isso. Tem até caixas espalhadas por aqui. Que não tem nada. Cauê. O que esse Cauê tem, cara? Obrigado, Cauê. Pelo teu cogumelo, cara. Não vou nem te matar. Deixar você vivo. Olha isso. Meu Deus. Vamos pras antenas. Tentar achar blueprint. Quem sabe, cara. Tô engasgando no blueprint. Hoje tô falando errado. Vamos achar blueprint aqui. Pra gente tentar achar uma arma. Ó, tem cara lá atrás. Mark flash. Dois, cara. Tá um querendo matar o outro, cara. Nossa. Tem galera que tá muito na hostilidade. Mato de desenho. Lampião. Blá, blá, blá. Vamos em frente. Oi, amigo. Beleza, cara? Beleza? Alô, alô. Tranquilo, cara? Olá, manito. Olá, hola, chico. Olá, hermano. Amigo, amigo. Bom, sei lá. Algum... Louco. Hermano por aqui. Bom, falei alto ali, galera. Pode ver que tem mais gente por aqui. Então, olha. Deixa eu tomar cuidado pra caralho aqui, cara. Nunca vi nessas torres. Não sei se devo subir. Tem flecha aqui, ó. Flecha de madeira. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Comida. Comida. Vamos comer essa porra. Vamos em frente. Cara, dá um nervosismo muito grande quando você vem pra um lugar. Que você sabe... Ah, tem mais barril ali. Que você sabe que tem player fortemente armado. Olha essas bases, cara. Os caras podem estar esperando de sniper. Só pra te matar. Os caras esperam você minerar. E vai e te mata, tá ligado? 50 blueprints. Vamos ver se a gente consegue revelar o desenho. É uma... Piroca de medicina. Achamos uma piroca de medicina. Tem mais? Revelar o desenho. Que porra é essa? Peitoral de madeira. Revelar essa porra. Tudo bem. Vamos guardar mais aí. Revelando peitoral de madeira. Agora a gente consegue ter escudo. Beleza. O cara pegou todos os barris da região. Maledeto. Tem mais um aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos quebrar. Que porra é essa aqui? Vamos, caralho. Abertura horizontal. Já tem esse aprendizado. Tá, vamos em frente, cara. Olha, estão dando tiro em mim? É em mim essa porra? Não sei. Eu não posso demorar muito tempo aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Cara é amigo. Cara é de boa. Cara é de boa. A princípio. Ah, caralho. Ele marreou. Morreu. Morreu. Matou o argentino. Mataram o argentino. Puta que pariu. Corre. Corre, meu irmão. Corre, Darílio. Já deu a tua, cara. Pra você já deu aqui, meu irmão. Calma, calma. Corre. Vamos trabalhando na inteligência. Vamos indo e voltando. Indo e voltando na paciência. Então, vambora. Já viu que tem gente ali com arma. O cara não tá nem de amizade. O cara já chega atirando. Vambora. Calma, né? Ah, caralho. Tiro. Tiro, 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 tiro. Ah, que susto. Tiro ali. O tiro tá ali em cima. Não sei onde que tá esse tiro. Puta que pariu. Calma, cara. Calma. Vamos devagar. Vamos devagar por aqui. Tem armadilha aqui. Tem a casa que eu pisei na armadilha. Puta que pariu. Tem pera ali em cima. Dando tiro de sniper. Filha da mãe. Ah, meu Deus. Que medo do caralho. Corre, Darille. Corre, Darille. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Esses snipers tão foda, cara. Eu não sei onde que tá vindo esses tiros. Eu não sei mesmo. Dá uma agulhinha do caralho. Quando você não sabe onde o cara tá atirando. Ele tá atirando perto de você, tá ligado? Por isso eu vou em zig-zag. Granada de lata de feijão, cara. Explosivo não confiável. Puta que pariu. Bom saber que ele não é confiável. Mas tudo bem. A gente tem uma lata de feijão explosiva. Qualquer coisa a gente taca alguém. Vamos em frente, cara. Tem player aqui. Puta que pariu. Eu tô vendo a voz dele. Passo. Calma. Olá. Olá, você da machete. Tudo bem, amigo? Não, bate não. Bate não, cara. Bate não. Calma aí. Tá perto o V pra falar, cara. Tá perto o V pra se comunicar, velho. Puta que pariu. Não tá afim de papo, né, cara? Não tá afim de papo não, meu irmão? Porra, tacou a martelinha mesmo? Filha da puta, hein? Porra, cara. Speak in English, motherfucker. Filha da puta. Não me obriga. Não me obriga a te matar, cara. Foda-se. Chupa essa granada, teu merda. Chupa. Ai, meu Deus. A granada foi pro lado errado. Cuidado, cara. Me ajuda aqui, meu irmão. Tem um cara... Meu Deus. Me ajuda aqui, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Ai, errou o tiro. Vem. Ai, eu tô pesado, caralho. Vem. Ah, merda, cara. Porra, não mata, não, velhão. Puta que pariu. Me revivi, cara. Porra, maldito, né, cara? Tem cara que não fala, velho. Só quer matar. Porra, brincadeira, cara. É difícil. Às vezes que é difícil, cara. A gente tenta manter a comunicação com os caras do Rust. Só que tem cara que, afim de ver o mundo pegando fogo, tá pouco se fodendo pra você. Mas tudo bem. A gente tem que aprender a se virar com esses caras, né? Não tem jeito. É o que tem. Tem alguém na região aí, cara, passando? Vai lá e pra cá. Amigo. Cadê você? Cadê você? Tô aqui, cara. Eu tô... Tô escondido aqui, cara. Não quero que você me mate, não. Tem nada, não. Tem nada, não? Então chega mais pra perto da voz aí, que eu já vou sair. Eu vou aparecer pra você. Marca um 10 aí. Só um minutinho aí. Olha. Paz. Ah, você tá dentro dessa casa aí? Não, não sou de casa nenhuma, não. Eu sou. Não é assim, você tá dentro da base, pô? Não, não tem base nenhuma, não. Pode me ajudar, mano? O que você quer, mano? Cara, eu tô tipo... Eu sou teu vizinho. Você é meu vizinho da onde? Ali, minha base. É aquela ali. Porra, aquela ali... Tu tá sendo muito vago, hein? Aquela ali é aonde, cara? Sai logo, tu tá aí. Eu te mostro. Tu quer que eu me mate? Tu quer roubar as minhas coisas? Cara, eu tô com uma pedra na mão. Mas tu pode ter uma caia nesse bolso aí. Não, eu vou até sair de perto pra você poder... Ó, não, ó. Ah, ah. Eu vou sair de perto pra você poder abrir e fechar a porta. É, eu não confio, cara. Me desculpa, mas... Você não quer me matar, não? Como os outros jogadores? Não, mano. Eu quero ajuda. Não, eu quero... Pago aí pra fazer cama. Destruir a minha cama. Tu não tem aí pra emprestar? Tu não tem casa, porra? Pra ter cama? Tenho, mano. Tá ali. Porra, não vou confiar nele, não, velho. Não dá pra confiar, não. Ó, beleza, cara. Beleza. Agora eu não posso sair, velho. Daqui a pouco eu saio, velho. Porra, mano. Eu não sou ruim, não, porra. Tô falando. Eu morri duas vezes já, cara. Em menos de cinco minutos. Tô traumatizado, velho. Tô traumatizado. É foda. Opa, tá tomando tiro. Eita, cara. Que porra é essa? O que tá acontecendo aí, cara? O que que eu vi? Matou o cara? Tu morreu? Ai, meu Deus. Matei, matei, matei. Boa, boa, meu irmão. Antes ele do que eu. Boa, meu irmão. E aí, Catuaba? Olha a tua casa, cara. Pra eu saber qual que é. Toma aqui pra você, ó. Eu tô até reforçando aqui, mano. Que os cara... Os cara pegou e entrou por vários. Pega isso aí pra você, ó. Pra tu beber uma água gostosa. Toma isso aqui também, ó. Pra tu... Valeu. Tu tem pedra já, né? Pode que... Vamos voltar pra região dos Blueprints, cara. Pra gente tentar achar mais, farmar mais Blueprint pra fazer nossa arma, cara. Eu tô com um pouco de receio de morrer de novo naquela região. Mas vamos assim mesmo. A gente tem que enfrentar o nosso medo e tentar pegar os Blueprints, galera. Vamos em frente. Vamos seguir viagem pra nossa saga do Blueprint. Porra, tem um cara ali, velho. E aí, meu irmão. Tranquilo, velho? Beleza, cara? E aí, meu irmão. Beleza? Tranquilo, velhão. Tentando sobreviver mais um dia, né? Catar nos Blueprints, aí. Porra, cheguei agora, cara. Catar nos Blueprints aí, velho. Pode crer. Tentar catar nos Blueprints louco aqui. Catar nos Blueprints. Só de bolso. E aí, e tu? Achou quantos? Já tem quantos aí, Marcel? Marcel, eu moro aqui perto, cara. Eu moro aqui perto. E você? A gente? Então você mora com um grupo, então, é? Porra, cara. Vamos andar juntos. Tô cheio de medo nessa porra. Só não vou falar mais com ele aqui. Só pra não dar... Como é que é, irmão? Claro, claro. Vamos lá. Tentar achar mais Blueprints nesse escuridão do caralho. Marcel, você, cara? Quem é esse aí que tá aí? Quem é que tá aí? Não, atira não, velhão. Atira não, cara. De boa, de boa. Calma aí, cara. Tudo à paz. BB-8. Hey. Star Wars. Tarararão. É... Brasileiro? Brasileiro ou argentino? BB-8? Puta que pariu. Que atleta, hein, galera? O cara tá com uma... Machadão. Tá com um porretão enorme na mão. Tá chovendo pra caralho. Blueprint. Maravilha. Tentar pegar esse aqui e meter o pé já. Tiro, comendo, solto. Metal de alta qualidade. Vou meter o pé já, cara. Essa viagem tá boa já. Tiro, comendo, solto lá atrás na antena. Tô com muito frio. Tô todo molhado. Tá pra nossa base, que é a melhor coisa que a gente faz agora, cara. Caçar no escuro é bom. Mas dá muito problema, cara. Se tu cair aqui, alguma merda... Tá ferrado. Mas a vantagem é que ninguém te vê. Se você soubesse esconder, legal. Consegui 140 blueprints. Mais algumas coisas. Metade de alta qualidade. Comida. E vamos tocar de volta básica. Bom, cara. Consegui 300. Mais de 300 blueprints. Me falaram que pra fazer um fragmento de blueprint book, a gente precisa de 300, né? É isso mesmo. Se não me falha a memória. Vamos tentar revelar. Vamos tentar... Pera aí. Melhorar, né? Pronto. Fizemos uma página de desenho, na verdade. Não foi nem um livro. Foi uma página de desenho. Pra fazer o livro são cinco. A página do livro tem mais ou menos... Pode ter a chance de achar revólver. De achar, sei lá, crossbow. Ou achar um rifle. Ou uma jaqueta. A probabilidade de achar um hatchet. Balaclava. Vamos ver se a gente achar alguma coisa. E aí, meu irmão. Vou fazer um livro aqui, cara. Acabei de fazer um livro. Vou ver se eu já acho alguma coisa. Vamos ver se você me dá sorte aí, cara. Pra achar alguma coisa. Vamos lá. Vou abrir esse livro aqui, hein? Rufa e uns tambores. Vamos lá, vamos lá. E a gente encontrou o quê? Puta que pariu. Vai de sacanagem, né? O quê? Banner grande pendurado. Achei uma... Achei um vibrador, cara. Puta, descobri como é que faz um vibrador nessa porra. Vai se fuder, cara. Vou estudar essa merda. Pra que que eu quero uma porra de um vibrador? Caralho. Banner grande pendurado. Nem um vibrador. É uma porra de uma camisinha usada. Meu Deus do céu. Que merda. Bom, tudo bem, cara. Vamos... A gente tem... A gente pode tentar... Ai, meu Deus. Vamos lá, cara. Vamos em frente. Vamos... Ainda fazer mais... Blueprint pra gente. Ai, meu Deus. Pois é, meus irmãos. Nem sempre a gente consegue ganhar o que quer na vida, não é mesmo? Às vezes a gente ganha coisas que outras pessoas vão querer. Como uma porra de um estandarte. Ou uma camisinha usada. Tem gente que gosta. Tem gente que valoriza isso. Agora a gente tem que achar a pessoa que queira isso. Porque eu não quero. Galera, se tá gostando da série do Rush, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera. Dessa vez a saga do Blueprint não deu tão certo quanto a gente imaginava. Mas valeu a diversão, valeu o movimento, valeu a experiência. Então é isso, meus amigos. Se tá gostando da série do Rush, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado e um forte abraço. Se escoe nas árvores, se escoe nas árvores. Ó, o carro vai passar aqui agora. Vamos pegar ele na boscada. É BR ali? Não, não, não. É gringo, é gringo. Hey, man. Friendly? Um. Dois. Tá na merda, cara. Tá na merda, não é possível. Hello, man. Stop or die, man. BR, tá me ouvindo aí? Tô aqui, tô aqui, cara. Porra, finalmente. Silva, tá me vendo aqui? Um gringo falou que ele tá morto. Como assim, cara? Caralho, velho. Matou o BR. Mataram o Silva, cara. Ah, o Silva tá aqui, morto. É o corpo do Silva. Oh, meu Deus. Meu Deus, tá me tirando. Puta que pariu. Can you please leave me? I can give you stuffs. Ok, man? Can I make a deal? Esse puto tá aqui, cara. Come get me if you want, man. If you can. Come on, man. Tô me cercando. Tô vendo um passo. Can you please leave me? Onde que esse cara tá, velho? Vamos pra cima desse puto. Hey, man. Don't shoot. Do you talk? Ah, vai se jogar. Oh, caralho. Vamos, cara. Vamos pegar esse puto.